Fala galera, acompanha o canal Mascarado bem Eu trago pra vocês aqui o jogo mais polêmico Desde que inventaram o jogo Bem, estamos com Cyberpunk 2077 E teve um grande update que eles prometeram aí de janeiro Update 1.0 Que no caso já tem 1.1 aí Que foi um fixezinho que eles mandaram, né E eu quero dizer pra vocês o que eu achei deste update Um update que veio aqui de 11 GB Né Ah, não consigo ver meu FPS Porque o negócio de gravação tá ali na frente Mas o que eu percebi é o seguinte, vamos lá Eu, pelo que eu percebi, eu aumentei meu FPS em mais ou menos uns 5 5 de FPS mais ou menos Ali, mais ou menos, pode ser um pouco mais Pouco menos, eu não sei dizer exatamente o número Mas aumentou um pouco, né O FPS, beleza Até aí tudo bem Você fala, nossa, que legal, né Só que Tá acontecendo Aquele problema que eu detestava Que é isso aqui, ó Tá vendo Ó, demora 4 segundos pra poder carregar a renderização Pra mim, isso daqui é mil vezes Fala pra nós, fala Cala a boca Pra mim, isso daqui é mil vezes pior do que um FPS ruim Eu consigo jogar com um FPS de 30 ali e tal Sofrendo ali, beleza Pra mim, a maioria dos jogos é assim É sofredor, então não tem jeito Mas, essa renderização aqui é o fim da picada E eles não arrumaram isso Então a renderização tá horrível Pelo que eu percebi, os bugs continuam a mesma coisa Né Então, eu não vi A única melhora que eu vi mesmo Desses 10 GB do grande update que eles prometeram Foram Esses 5 de FPS que eu ganhei Só isso O resto continua horrível O resto continua problema A e A Dos personagens Dos NPCs Estão horríveis Toca aí, mano Será que essa musiquinha dele vai ter direitos autorais? Então, assim Eles prometeram muita coisa Eles falaram que o update de janeiro e de fevereiro que virá Iriam corrigir praticamente todos Praticamente Todos os problemas do jogo Esse de janeiro, pra mim, não resolveu nada Pra mim, continua uma coisa 5 de FPS Não faz nem cócega Na quantidade de problemas que tem o jogo Então não faz nem cócega 5 de FPS aí de bônus Né A renderização dos carros continua horrível Aqui tá renderizado Mas eu já reparei quando eu joguei ontem Os carros, ó Aqui, ó Viu? Eles estão sofrendo A renderização continua horrível Como sempre Horrível, horrível, horrível E isso, pra mim, dá uma agonia gigantesca A IA dos NPCs também tá horrível É um ponto fundamental Então o jogo continua horrível Horrível Se você tá pensando em comprar a Cyberpunk Não compre agora Espere um ano, sei lá Porque, se eu falar pra você Nem crie hype Nessa update que vai vir em fevereiro Nem crie hype Porque se nessa de janeiro Não fez nada praticamente De melhorias Né Pelo contrário Tem bug aí Que você não consegue nem mais zerar o jogo Numa missão que tem aí Principal Muita gente relatando Que não consegue se desenvolver Lá fica travado Ou seja A pessoa não consegue zerar Nem zerar o jogo mais Com esse update que veio Então, ou seja Eles, às vezes Podem ali eliminar uns Uns 5 bugs Aí aparece uns 8 Elimina mais 5 Aparece mais 8 Então tá complicado Cyberpunk está muito complicado A empresa está sofrendo vários processos Tudo é chato É, tudo é chato O jogo também tá chato Então A CD tá no fundo do poço A gente não sabe se ela vai conseguir sair Agora dizer que no próximo patch aí De fevereiro Irá consertar o jogo Não cria essa expectativa Eu acredito que deve Você vai ganhar ali Mais uns 5 de FPS É Não consigo ver melhorias Em um mês Eles Melhorar esse jogo Então Espere um ano Mais ou menos Depois de um ano E olha lá Porque Do jeito que eles não raciocinam direito Eles já estão falando em DLC Estão falando em O lançamento para a nova geração Ou seja Ao invés de focar apenas Em consertar o jogo Já estão falando em coisas Que não era para ser prioridade Que não era para entrar No começo da fila Entendeu? Vai ver no que é Ai os cara é forte aqui Caramba os cara é forte Eu dei tiro lá Não arrancou em nada De sangue dos caras Corre 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 Então assim Não espere Eles estão falando Eles estão falando Cadê a música Não vai parar não Deixa eu abaixar essa música Eu não vou conseguir Continuar o vídeo Cadê a música Volume da música Música Que música Mano A música Tocou o terror E não parou mais Ainda está alta Mas tudo bem É o seguinte Deixa eu pegar esse carro Meu Deus Bati Então como eu dizia Não espere Esse jogo Ser melhorado Em fevereiro Na realidade Eu estou perdendo Até as esperanças Se eles vão arrumar um dia Porque se focar Em DLC agora Focar em Sei lá Patch para nova geração Ou multiplayer Ou qualquer coisa Besteirinha dessas Antes de focar Apenas Que o foco Tinha que ser 100% Em arrumar o jogo 100% Então assim Me faz perder As esperanças Porque pra mim É uma má administração Na realidade Desde o lançamento do jogo Foi uma má administração Até antes Do lançamento do jogo Foi uma má administração Porque eles mentiram Demais Mentiram Muita mentira Prometeram muita coisa E tudo que prometeram Não veio Então Eu não tenho mais esperança Se você tem esperança De um dia O jogo for arrumado Tudo bem Cada um tem direito De ter esperança Na vida Só que Pelo que eu estou vendo O que está acontecendo Esse update de janeiro Me desanimou Tirou o restinho De esperança Que eu tinha Porque Não vi melhorias O jogo Só pra me ganhar 5 de FPS E continuar Com a renderização Horrível Que isso Isso me incomoda demais Cara Isso me faz Desinstalar jogo Eu chegar E a renderização Do jogo Está horrível Né Então A minha esperança Foi ir pro brejo Então isso aqui É a minha avaliação Sobre esse Olha lá Já voltou Ó Eu odeio Essa renderização Cara Eu odeio Então Como eu dizia Quando eu tiver O novo update Em fevereiro Eu vou trazer mais um vídeo Pra gente fazer uma análise Eu tenho certeza Que vai ser mais um vídeo Mais ou menos Com um teor De indignação Deste que eu estou fazendo Mas Né Milagres Podem acontecer Porque A quantidade de gente Que eu vi reclamando Desse update aqui A CD Ela Cara Ela está se queimando Cada vez mais Não é possível Desse jeito vai a falência O tanto de processo Que elas tem lá Se ela Não der um jeito Que eu fazer um milagre Sei lá Paga mais gente Pega dinheiro E mete a mão no bolso E pega dinheiro Contrata mais gente Fala Não Vou arrumar isso aqui Em um mês O máximo possível De problemas Entendeu E vira noite Eu pago hora extra Eu pago não sei o que Faz dois turnos Coloca funcionário Pra trabalhar de noite Funcionário pra trabalhar de dia E faz acontecer Porque Cara Nesse ritmo Vai a falência Vai a falência As ações já caíram É processo Em cima de processo Em vários países Eu não sei Mas Se dá pra chegar No fundo do ponço Mas é só a falência mesmo Entendeu Então Não sei Deixa nos comentários O que vocês acharam Sobre Essa atualização Do Cyberpack Se você já experimentou Estou jogando no PC Não falei isso No começo do vídeo Mas estou jogando No PC E Tem momentos Que o jogo está bonito Agora Parado aqui Você fala Nossa está bonitinho O carro bem renderizado O grafiquinho Está legalzinho Mas Você sabe Olha lá Viu Os carros estão sofrendo Pra renderizar Quando eles chegam Então Deixa nos comentários Deixa o seu like Se inscreva no canal E até a próxima E até a próxima